A saudação a vocês, irmãos e irmãs, que acompanham a reflexão dominical do texto bíblico. Hoje vamos ouvir o trecho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe, Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele, Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprender o que significa misericórdia, eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Este trecho do Evangelho de São Mateus está no contexto do chamado dos discípulos. Jesus começa a chamar os discípulos e a enviá-los. Os fariseus, naquele tempo, vendo e ouvindo a pregação de Jesus, ficam espantados e perguntam aos discípulos dele, Por que o vosso mestre senta-se com os pecadores, come com os publicanos? A missão de Jesus é salvar. A missão da igreja é salvar, ser um sinal de salvação. Então, é evidente que chamar os pecadores é uma necessidade para todos nós na evangelização. Aliás, a evangelização significa propor os princípios, os valores do reino, para que as pessoas se sintam atraídas e venham até Jesus. Os discípulos de Jesus, com ele, sentam-se à mesa com os publicanos e os pecadores. Porque aqui está a grande novidade. Chamar os pecadores e publicanos para a grande festa do reino. É evidente que a participação dessa festa, o Evangelho em outros textos coloca as exigências dessa participação. Quem participa da festa do reino, quem participa do seguimento de Cristo, deixa de ser pecador, deixa de ser publicano, converte-se, transforma a sua vida e retoma o caminho para Deus. Que nós saibamos, neste tempo, ouvir a palavra de Deus e fazer este caminho do discipulado de Cristo, nos convertendo a cada momento para a proposta que Jesus nos faz. Amém.